não você não viu a jato? Onde você tá cara? dentro do bunker cara, é o que eu não viu a jato só disse o bunker e o oito do caralho o que acontece se o cara que tá... se o homem aranha pegar a cordinha antes do cara subir o cara que cai, não é o turismo, tá? o homem aranha é o cara que joga o gancho, tá? é o homem aranha é o bicho que é o homem aranha você tá no meio dos containers? o que você tá fazendo? tá onde? mano eu tô lá na frente acho que eu peguei um cara sem querer atropelei um cara você tá velho você tá com um veículo só tem três cara nessa equipe eu sei mano eu não sou nove eu também não sou nove pronto você falou atropelou, atropelou o que? você atropelou com o corpo? que susto puta que pariu ai nossa o cara ali o cara ali o cara ali é parceiro eu acho não é não não é não acho que é um bagulho deles vem é que é um bagulho deles vem 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 eu não consigo correr seu porra deixa o cara descansar eu sou o rock eu sou o rock vai tomar no o que? ah vou morrer ai tomei você é médico? fala que você é médico mano que médico o que? toma no sul cucurucu mano nossa vou ter que nascer mal longe eu já até achei uma casa aqui pra eu poder metralhar os caras eu to com a R eu to com a R é por isso que eu to nessa casa eu vou de médico então sou lixo eles tão lá em cima na R no negócio eu to lá embaixo hã? eles tão lá em cima no soco do bunker eu to lá embaixo tá vendo onde a a a tá marcado a bandeira eles tão bem lá eu vi um monte saindo de lá vou pegar a o médico sem mira que é mais é mais gostoso tem cara no bunker cuidado com as janelas não to com o cara aqui ele ta vai tomar no seu cu também mano você não é o único que joga não você é individualista seu porra tem caras aqui que jogam melhor que você comigo não falam isso você joga sozinho seu desgraçado e ai bão? como é teu botão? o cara tava vacilando aqui to falando com o cara e ele é tem que ser né o cara não ajuda só pra pai nossa vou ver se eu pego coisa ai vou comer teu cu vai comer que delícia não 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 eu gosto da r manual a r manual a r manual e cara ele já é mano e pelo óbvio que tá lagando, pra caralho, na verdade, olha só, o cara, eita seu arrombado, mano, meu cara, ele não quer deitar, mano, eu tô com 20 de ping, viado, ele tá lagando, velho, eu tô com 20 também, tá acontecendo uma coisa, olha só, o número 1, nossa equipe, tem 200 já de ping, já começou assim, o número 10 e 3, tem 300 e 200 juntos, não, 400, o veículo é um helicóptero, destruiu, filha da puta, e destruiu o cara, viado, mano, os cara, ah, ele destruiu a nossa base, mas eu destruí o carro, mano, foda-se, mano, que sorte, vamos rever, direita, cadê o C? ele tralhando os caras aqui na frente, mano, cara, você tinha que ver, mano, ele destruiu o porra do... tá subindo aqui? eu sou eu que tô subindo, viado, cabelo, então eu vou voltar pra uma posição aqui, nossa, achei aqui, um monte de caras, eu me bata, velho, para de lagar, filho da puta, mano, tem um tanque metendo bala em nós aqui, viado, eu sei, velho, sei que tem uns caras, esse W tem cara, na montanhinha, naquela montanha ali, eu morri, você morreu? não, porra, naquele morri, eu tô olhando pra lá, mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, acho que aquilo ali é um cara, né, ah, não, é nosso aliado, no morrinho, não, 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 tudo inimigo, aliado o que? tudo aqui na frente é inimigo, velho, é nosso aliado, velho, ah, eu vi, eu acertei o cara, é nosso aliado, velho, aquele na puta, que parra, caralho, achei outro, oh, peraí, não, 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 Não vi no antigo, já. Achei. Deixa eu falar as coordenadas aí pra mim. Olha no... Isso. Olha pra mim. Cara, nossa traseira é aqui no 330. É 20 de lá. Tá vendo no SW, SW, a torrinha. Dá uma olhada lá, vê se tem um cara lá, mano. Tinha cara também... Eu pensava não onde tá marcado? Ali no ar. Ah, tem o cara. Nesse bunker aqui da frente, mano, eu acho que vai ter. Ali é 165, não tá marcado? Mano, eu não sei, eu tô... Acabei de... Lá naqueles bagulho de quebrado, ó. Mano, eu acho que tem cara aí no DAW, tá... Eu acho que vai ter cara lá atrás. Não, eu matei o cara, pô. Tô falando aqui, matei. Nesse bunker na nossa frente, acho que vai ter cara. Lá na frente tem um caminhão deles. Em W. Pode dar. Beleza. Direito, você tá na área de... de coisa? De bandeira? Tô, pô. Nós estamos. Esse lugar aqui é a área de bandeira, já. Tá, eu vou... Vou ficar... Nossa, tem cara aqui do nosso lado. Eu tô vendo trem. Eu morri. Eu não... Eu morri, eu morri. Tem cara aqui nos trens. Tem dois caras aqui no trem. Eu tiro ele. Mano, vocês... Tem dois par... Tinha dois parques no trem também, nossa. É... É... Eu sou médico, viado. Eu sou médico, viado. Você tem como brincar? Desce aqui. Eu não me distrei. Eu estou soltando ele. Não tem parceiro, viado. Pô, meter bala. Aperta três. Fica com a arma mais rápido. Tem um c**. Mano, eu tô com um AR. Você esqueceu desse detalhe? Puta que pariu, mano. Eu metralhei esse cara e ele não morreu. Eu sei, velho. Pega normal, hein. Os caras derrubaram a nossa bandeira lá. Eu tinha destruído. Eu já matei quantos aqui. Vamos ver. Mano, eu metralhei os caras, velho. Eu metralhei dois caras e eles estão vivos ainda. Que porra é essa? Mano. Dá moral. Sabe esses bunkers lá? Nosso bunker. Tem inimigo lá. Vou pegar o normal aí. Cadê o seu direito? Já renasceu? Mano, não quero pegar o normal. Vou pegar... Ae. Ae. Você conseguiu pegar? Nasci e peguei. Não, não. Como deixar de dormir? Como deixar de dormir com o Gnar? 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 É um... Como deixar de dormir com o Gnar? Pode ser patoaya. Vai ter em mim próximo. É um 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 um... Pô, mas sério. Eu metralhei esse cara. Ele tá vindo. Pô, o AR sem mirar... O AR é horrível. Tô atuando em vocês. Sai daí, mano. Mano, eles tão indo de trás, Tito. Da onde esse tiro, cara? De trás. Sei lá. Você morreu? Ele tá indo no 2 aí, eu acho. Tá no S ali, meu. Tá no S ali? Não, mano. Olha o ângulo do tiro. Peraí, cara. Vou te repetir. Vem, 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 vem. Vem pro bunker, vem pro bunker. Vem pro bunker, vem pro bunker, filha da puta. Vem pro bunker, desgraçado. Corre, leve. Mano, sai jogando fumaça, mano. Vocês é burro. Joga fumaça, só joga fumaça, cara. Vocês é burro. Poxa, os cara tá levando tiro, os cara não... Não pega fumaça, não. Foda-se. O cara é burro, cara. Vamos sair daqui direita, vamos sair daqui. Eu tô pensando nisso, acho que é pra aquele... Pro 300, acho que é um bom lugar. Pro 300, depois da montanha, tá vendo? Aquele... Mano, joga fumaça, filha da puta. Mano, eu vou tentar, vou tentar sair daqui. Tô indo pro 300. Poxa, você é burro, cara. Eu já vozei de lá, filho. Eu vou lavar esse tênis. Mas não agora. Mano, não dá pra ver se tênis da puta, velho. Onde, 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 onde? Direita, sai daí, cara. Onde você tá, velho? Você acha que eu tô lá ainda? É sério, eu tô, tipo, eu acho que eu tô mais longe de lá. Você realmente achou que eu tava lá? Eu já até falei há tempos e tempos. E esse helicóptero? É nosso. É nosso. Era nosso. A morte. O cara é muito ruim. Opa, bom, bom, bom. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ai, meu Deus, mano. Quer ver os nossos aliados aqui no bagulho? Uou. Os caras tentando tirar em mim, viado, eu sozinho. Você escutou isso? Eu escutei um helicóptero, alguma coisa caindo do céu. Eu tô indo lá pro bagulho que a gente já estava. Consegue ir pra lá? Tô dando uma volta aqui, pô. Eu ia por trás. Opa, você lembra a nossa base antes? Tem cara. Sim, cara, eu sei que tem. A gente morreu lá. Nossa, por aqui que eu tô, vai ser o... Se eu chegar lá, vai ser o outro. Nossa. Tá escutando isso? Não. É um tanque deles, eu acho. Jesus. Esse helicóptero era deles. Eu sei. E o carro que tá também lá atrás, mano. Fala que tem um carro. É um monte de fazer por mim, mano. Tá, eu tô aqui dentro do banco. Eu vi também. Esse carro blindado, cara. Por nós e o avião, cara. São duas coisas que passaram aqui no fundo. Ah. Tô deixando automático, velho. Eu tô de AL. Quando você estiver muito perto assim do inimigo, eu entrar num lugar sem ser, você deixa no automático. É. Sempre é isso, velho. Tá falando com o cara aí ou comigo? Tem cara aqui, tem cara aqui, velho. Tem cara aqui. Tem que... Não, não. Toma cuidado, velho. É cara de... De metralhador. Aham. Tô dentro do bunker. Sozinho. Sozinho. Tem cara de metralhador. Ponto 50, velho. Vou tentar pegar ele, velho. O cara aqui, o cara aqui. Tô chegando aí. Deve ajudar, velho. Ah, filha da puta. Dois, mano. Tinha dois. Eu sou medic, velho. Se você conseguir matar um... Tem dois. Tem dois. Não, tem que matar os dois. Caralho, só os dois. Se você conseguir matar um... Eu não ri, mano. Não. Ah, eu já matei dois, velho. Nem sei... Nem sabia que eu ia te matar dois. Eu já... Porra, até agora os caras que eu matei já... Ficou um saco, sem ver. Tem um bunker aqui da minha esquerda, né? Hum... Cara, tem um cara ali em cima da base. E vou ter que tirar nele. Tem uns сценinated. São policiais seuran na danおっuntedou 총 1 dele, porque eu preciso ir para bold покinait Base. E como é? Tem um cara ali antes... Tem uns orialszzzzzzzzz... Tem uns guerra nila. Tem uns guerra no ferош, cám jmei. Tem uns. Não sei se o mate aí. Ele morreu. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A moita O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?